Música Olá galera, pra dar aquela aquecida pra sexta-feira Vamos fazer uma moda pra todos os apaixonados De Tião, Carreira e Pardinho, arrependidas Simbora, segura! Música Eu não sou culpado se hoje você chora Foi você mesma que me abandonou Implorei tanto pra não ir embora As minhas súplicas do escultor Hoje você chora triste, arrependida E pros meus braços você quer voltar Você foi maldosa, arruinou minha vida Me compreenda, não vou perdoar Simbora! Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei, fui a sua procura Encontrei você com um novo amor Trocava beijos e fazia juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo o mar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar Segue mulher Vá viver de mão em mão Porque o remorso Pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor Dentro do meu coração Tenho vergonha Por você eu sou O meu sobrenome É o meu coração Apois